Mês de Maio Mês de Maio, Mês de Maria Que belo é ver em maio o sol raiar Das aves o cantar, o dia anunciando E quando a noite fria desce Mais lindo o céu parece A terra abençoando A terra abençoando A terra abençoando A nossa terra em maio é um jardim Um roseiral sem fim, todo felicidade Mas quando o maio vai-se embora A natureza chora Tão triste de saudade Mês de maio Mês das flores Mês de maio Mês de alegria Mês de maio Mês dos amores Mês de maio 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 Te quebrou o encanto, nunca te amou Reiava o sol, já no sol E uma falua vinha lá de Istambul